Bom pessoal, que o mercado das criptomoedas inteiro está em queda, isso a gente já sabe Só que o que aconteceu é que a Solana está puxando um pouquinho mais para baixo do que a média geral Então como vocês podem ver aqui no gráfico, se a gente considera da alta até agora, a gente teve quase 70% de queda Se a gente considera da semana passada até agora, 45% de queda E só hoje, lembrando que esse vídeo aqui eu estou gravando, só hoje foi 20%, lembrando que esse vídeo aqui vai ser publicado umas 7, 6, 7 horas depois da gravação Então eu gravo com algumas horas de antecedência Só que em relação a Solana, não foi só a queda do mercado, tem outros motivos que envolvem a queda dela, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o nosso link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Então vamos lá, eu já mostrei a queda aqui para vocês, agora vamos falar um pouco a respeito dos motivos E para isso eu gostaria de compartilhar um trecho aqui da matéria do portal do Bitcoin, que na verdade foi republicada do Decrypt No que já parecia ser um fraco início de ano para os preços das criptomoedas A blockchain Solana também sofreu altos níveis de congestionamento na rede De acordo com o site da Solana, a rede passou por uma paralisação parcial Entre os dias 21 e 22 de janeiro de 2022 De acordo com o tweet da Solana, uma conta no Twitter, de acordo com o tweet do Solana Status Uma conta no Twitter que monitora a atividade da rede A rede beta principal da Solana passou por altos níveis de congestão de rede Isso foi relacionado aos problemas anteriormente identificados que engenheiros estão trabalhando para melhorar e solucionar Um grande obrigado a todos que depuraram esses problemas das últimas 48 horas Tweetou Antony Yakovenko, um dos cofundadores da rede É claro que essa não foi a primeira vez que a Solana enfrentou problemas de rede Em setembro a rede caiu por um total de 17 horas, fazendo que o preço da Solana caísse 16% E assim, é interessante a gente ver que caiu 16% durante uma alta do mercado Então estava todo mundo subindo, a Solana despencou esses 16% aqui Essa paralisação de acordo com o Yakovenko foi causada por bots que inundaram a rede Isso daqui, na verdade pessoal, foi um ataque hacker Então a rede foi hackeada Só que tem muita gente que fala que não foi necessariamente hackeada Porque foi só um ataque DDOS Então, ah não, a rede não foi hackeada Então assim, eles tomaram uma ação para deixar a rede extremamente lenta Então tem gente que vai falar Não, isso não é hack Isso é só um ataque Mas a rede não foi hackeada E já eu considero Poxa, eles conseguiram deixar a rede lenta Ou conseguiram paralisar totalmente Então para mim isso significa que a rede foi hackeada Mas daí depende do seu ponto de vista Os recentes problemas da rede Vêm seguidos de um fim extremamente positivo de 2021 Para a adversária da Ethereum E a Solana, justamente ela é considerada como uma Ethereum Killer Igual a Avalanche Porque ela se propõe a fazer tudo o que a Ethereum faz Essa é a ideia da Solana E ela tem alguns diferenciais Ela faz melhor que a Ethereum muitas coisas Como por exemplo O TPS Que é o que os holders Desenvolvedores E entusiastas da Solana Mais se orgulham Ela tem Uma das, se não A maior taxa de TPS De todo o mercado cripto Então são A TPS São as transações por segundo Então para vocês terem ideia A Ethereum processa aí 13 transações por segundo A Solana chegou a processar algo próximo a 400 mil transações por segundo Se bem que existem alguns estudos Algumas pessoas que apontaram que aquilo não foram transações Foi um outro tipo de acesso E a transação não chegou a ser concluída Então necessariamente ela não suporta essas 400 mil Mas enfim A Solana Ela tem uma taxa de transação similar Que alcança Por exemplo A capacidade da Visa De realizar transações Então dentro do mundo real Se alguém fosse selecionar Uma moeda apenas por Quantidade de transações por segundo Essa pessoa Provavelmente selecionaria A Solana Tanto é que Um dos executivos do Bank of America Falou isso a respeito da Solana Ele citou a Solana Como se fosse a Visa das criptomoedas Só que o que acontece É que O desenvolvedor da moeda Karma E também um dos desenvolvedores Que é um dos desenvolvedores Do projeto Avalanche Ele falou Olha A Solana Está sacrificando Segurança Em troca De TPS Embora a Visa tenha Um TPS alto pra caramba Ela não utiliza Todo esse TPS dela E muitas pessoas acabam também confundindo TPS com velocidade de rede Então O que a gente observa é Se uma transação Ela demora um minuto pra acontecer E você tem isso A 10 TPS Ou seja Você executa 10 transações por segundo Que é o caso do Ethereum Daí você multiplica isso daí De 10 você passa pra 20 Quanto tempo que vai demorar Cada transação? Ainda vai demorar um minuto E se você faz 1000 TPS Se cada transação É um minuto Então vai demorar um minuto Então tecnicamente Isso não é velocidade Isso é quantidade É uma capacidade De transações Executadas Por segundo E não uma velocidade Se de repente a pessoa argumenta Ah, mas se o mundo todo For transacionar Que é coisa que a Visa não A Visa não usa Sua capacidade total Nem em época de Natal Época que tem extrema Quantidade de compras E tudo mais A Visa não usa Sua capacidade toda Né? Mas se de repente Alguém quiser argumentar Ah, eles estão tentando Evitar a fila De transação É, talvez Em algum aspecto Se a humanidade crescesse muito Todo mundo fosse usar Solana Faria algum sentido Esse TPS deles Mas no contexto geral Não faz Então o que o CEO da Ava Labs Falou Estão sacrificando segurança Em troca de TPS Não tá fazendo sentido Esse tipo de ação E eles foram hackeados Três vezes seguidas Fora os problemas De lentidão de rede Que eles já estão aí Corrigindo Então assim O cara falou Ó, tá inseguro Daí foi hackeado Ah não Não foi hackeado Foi só ataque de DOS Tá, beleza Vamos seguir aqui Os recentes problemas Da rede Vêm seguidos De um fim Extremamente positivo De 2021 Para a adversária da Ethereum Solana havia começado 2021 Com um preço modesto De 1,52 E disparou 11 mil por cento No início de 2021 Solana era Virtualmente conhecida Pela ampla comunidade Cripto blockchain Na época A opinião Prevalecente Era que seria Quase impossível Quebrar o efeito De rede E a importância Dos desenvolvedores Do Ethereum Isso quem disse Foi o CEO Do Sino Global Capital E investidor Da Solana Desde então O preço do token Não fez nada Além de cair Então a Solana Só está despencando É um projeto Interessante É um projeto Muito bom Pessoal Mas o que acontece É que Muita gente Não Acaba tendo Um certo tipo De apego Com o mercado E ela não consegue Ver friamente A situação E isso Que ela está passando Agora Não é só Não é só Pelo fato De que o mercado Todo está caindo Mas é um reflexo Também Desses problemas Que a rede tem Ah, mas a rede Está em fase beta Cara, para mim Não faz sentido Ela já está sendo Vendida comercialmente Né Então você vai Falar assim Ah não Está tudo bem Ela ser hackeada Está tudo bem Ela sofrer um monte De ataque Ficar mais lenta Ficar paralisada Porque está em fase beta Bom, mas vamos lá A questão técnica Aqui ó Se você for ver bem Ela parou aqui Bem no suporte Dos 80 e 85 Ela parou bem aqui Inclusive O analista Fausto Botelho Né Ele afirma lá No curso dele Que os números Os números redondos São suportes E ou resistências Naturais Então 80, 70, 60 Embora você não veja Um respeito natural Do mercado Ainda assim Muito provavelmente Eles têm uma possibilidade Muito forte De funcionar Como suportes e resistências Né Você pode ver aqui Por exemplo Mais ou menos Aos 50 dólares Houve um respeito De 1 2 3 4 5 candles No semanal Né Houve uma outra ação Interessante aqui E se ela for buscar O próximo suporte Se romper Esse de 80 dólares Aqui O próximo vai estar Só aqui em 50 Né Então Vamos inserir Esse marcador aqui Ó Ó Vamos colocar aqui 50 dólares Opa Aí 50 Ok Então ó Ela Ela rompendo Vamos colocar aqui No diário Rompendo isso O mais provável É que ela vá buscar O 50 Entendeu? A não ser que seja Um falso rompimento Pau Né Mas Fora isso Ó O negócio é Ir buscar aqui Né E aí E se romper Esse 50 Eu não sei Né Deixa eu ver Também tem uma resistência Aqui ao 60 Mais ou menos 60 redondo Também é interessante A gente colocar Vamos pôr aqui Um suporte ao 60 Redondo Na verdade Não é bem 60 É 58 e pouco Mas a gente pode Considerar 60 Né Então Existe um suporte De maior relevância Aqui em 50 Se ela romper Se ela romper Esse dos 80 Vai buscar o 60 E por fim Os 50 Eu acho difícil Romper Esse 50 Aqui Eu acho Muito difícil Cara Muito difícil Mesmo Né Não que seja Impossível Mas Dependendo De pra onde O mercado For Né Se o mercado Cripto Como um todo Continuar caindo Daí pode Pode romper Tá Eu não vendi Eu tenho uma merrequinha Lá de Solana Eu não vendi Tenho bem pouco Mas tenho Eu não vendi Porque Justamente Pra mim Já Eu tô pensando A longo prazo Já me posicionei Num preço bom Em relação a Solana Mesmo que vá Pra baixo Desse preço Eu não vou Acionar o stop Porque eu tô pensando Hoje Tô pensando A longo prazo Então a Solana Por mais que não seja O melhor projeto Por mais que a gente tenha Outros projetos Que são Muito melhores Ainda assim Tem muita publicidade Que envolveu Essa moeda E muita coisa Ainda pode acontecer Então Numa alta Do mercado Como um todo A Solana Vai subir também Ela não vai Ah o mercado Todo subiu A Solana Vai ficar pra baixo Não vai Pelo menos eu penso Que não Mas a grande questão É Esse ano Existem muitos analistas Aí E eu acredito Que pode ser Um ano de queda Eu acredito Que pode ser sim Um ano de queda Porque A gente viu Vários fatores Acontecendo aí Que levaram Podem levar O mercado pra cima E o mercado Não resistiu O mercado Tá caindo Mesmo com tudo Sendo positivo Né Ah taxa de juros Lá dos Estados Unidos Ah não sei o que Não sei o que Isso daí Não era motivo suficiente Pra derrubar o mercado Não faz sentido Então o mercado Tá precisando respirar Ele tá precisando Fazer uma correção Essa correção É algo importante Quando a gente Olha pro gráfico Não faz sentido O negócio subir Pra sempre Vai Vai Sobe Eternamente Eu tô riscando aqui O gráfico Não tô mostrando a tela Viado Filha da mãe Dá control Z Viado Aí Então Ah O mercado vai subir assim Infinitamente Não vai fazer queda Não vai fazer correção É claro que tem que corrigir O mercado sobe assim Tá É assim que o mercado Tem que subir É assim que funciona Tá Esse negócio de Uma moeda que Faz assim Sobe assim Quem sobe assim Depois vai fazer assim Essa é a ideia Certo Então é isso pessoal Muito obrigado aí Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais